De manhã eu fui fazer o abastecimento do veículo para dar logo início a minhas atividades. O dia está muito maravilhoso hoje, o sol brilhando fortemente. Ao lado da minha aluna Maria Luisa, uma ótima companhia e também um excelente aluna. O trânsito estava bem tranquilo. Deu para aproveitar bastante a aula de hoje. O aprendizado foi muito top. Observem o trânsito como está maravilhoso. Logo após eu fui conhecer o espaço onde treinamos para o exame prático de moto. Achei bem legal, bem interessante aqui o espaço de treinamento para as aulas de moto. E posso dizer a vocês, o dia de hoje foi fechado com chave de ouro. E para a semana temos mais conteúdo. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, clica no link aqui, ativa o sininho das notificações. Tudo de bom hoje e sempre. Falou e até mais. E aí E aí E aí